A CIDADE NO BRASIL 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 Três carros e uma casa por dia Eu digo, poxa, eu vou passar isso Para os meus seguidores também Então vocês aí, personistas, vocês aí Que trabalham e recebem o seu salário Todo mês certinho, você consegue transferir Esse seu salário para o PagBank, que é a nova conta do PagSeguro A conta digital E você consegue fazer tudo por lá, gente Qualquer dúvida, qualquer coisa Não paga nada por isso, tá? Só você rachar a tela para cima, baixar agora o aplicativo Não vai pagar nem um real E vocês vão entender que lá explica tudo Se você tiver alguma dúvida, é só você Entrar no site do PagSeguro, que tem lá Sobre a PagBank, que é a nova conta digital E tira qualquer dúvida Mas vocês entenderam, né? Cartão de crédito internacional De graça, aceita em todo o território brasileiro Gente, não perde tempo Arrasta a tela para cima, baixar agora o aplicativo E já faz a sua conta digital Muitos anos, a gente vai falar Para a sua pergunta, se realmente não faz a sua vida Sem dúvida, com certeza, esse caso E já faz batedrinho passar agora o aplicativo Muitos anos, que não acontece nada E já faz batedrinho que não sei se pese a vida Mas quem tem também mais Nem passando no site do PagSeguro, que não é No site do PagSeguro, que não tem que passar Se você deixar na minha mão eu vou te arrepiar Agora se emprega O que foi que não lembro O Robert não na pele de mil O Fábio é Fábio, o Fábio é Fábio, o Fábio e o Fábio, o Fábio é Fábio e o Fábio E o Fábio é Fábio e o Fábio é Fábio, o Fábio, o Fábio e o Fábio é Fábio E esse passou o som, valendo Fugir do cavalo, quando se for a música é Portugal Onde você esteja, o que você esteja, o que você esteja Onde você esteja, o que você esteja, o que você esteja Se você esteja em minha cama, eu não vou te arrepiar Se você esteja, eu vou te arrepiar Tá tendo brinca, tá tendo brinca, tá tendo brinca Bora se esquentar, tá tendo brinca Tá tendo brinca, tá tendo brinca Cê que tá nem bem, que nem se rame Porque só é bem, é bem, é bem O rapazão de novo, o roxo no poço, sério Esse, esse, pera a morte Alô, Baxi Me sente um rio lá no barraco, tá tendo brinca Volta de prazer, ó, bora, eu vou te arregar Se você me carinha, eu vou te arregar Bora se esquentar, que fogo eu não perigo Bora, 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 bora Bora se esquentar, bora, bora, bora Bora se esquentar, bora, bora, bora Bora se esquentar, bora, bora